Respeitável 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 Olá, o programa Diferente dessa semana comemora o Dia do Palhaço, celebrado no dia 10 de dezembro, e mostra um pouco de como é hoje em dia a vida de quem trabalha no circo. Nada mais justo que homenagear os palhaços profissionais, nós que passamos o ano mostrando os amadores que se aventuram principalmente na política. Mas falando sério, aqui toda palhaçada é bem-vinda. Assista! Circo é assim. É alegria, sorriso e confiança. Se você não for no circo, você não vai levar seu filho no circo, que vai levar seu filho e vai levar seu filho. Não adianta eu ser uma geração de artistas se não houver uma geração de espectadores. Então a gente já no circo, que foi o último circo que a gente trabalhou, que foi o do Beto Carreiro, a gente já começou com esse negócio, vamos montar uma companhia, uma trupe, vários artistas, vamos se juntar. Aí a gente pode fazer shows, eventos, quando a gente parar de circo. Era um sonho quando a gente parar de circo. A gente não está aqui brincando de circo, ela está com uma roupa que foi feita por uma artista de circo, uma roupa que foi bordada por uma outra artista de circo, uma outra artista de circo ensinou ela a se maquiar. Eu dou os toques, né? Estéria, estica aqui, olha mais aqui, faz mais a ponta de pé. Falando com você, eu vou me arrepiando, né? Porque a gente ensinou elas a se maquiarem, ensinou a colocar roupa. São muitos anos já vendo tudo isso, né, Claudia? Ensina a respeitar o circo, né? A respeitar a nossa família, as pessoas do circo que não são respeitadas. Eu acho que eu fui abençoado por ter tido o dom de ser palhaço. Eu trabalho como palhaço há mais de 25 anos e o meu palhaço se chama vira-lata. Vira-lata, você quer ir junto. Para chamar a atenção das pessoas na rua, eu me aproximei das técnicas de circo. Malabares, perna de pau, pirofagia. E acabei encontrando o palhaço e me apaixonando por essa figura alucinante, mágica, lunática que é o palhaço. Existem várias histórias sobre a origem do palhaço. Na China, eles tinham tanta influência que podiam mudar as decisões dos imperadores. Na Grécia e em Roma, faziam parte das comédias teatrais. Em outras épocas, eram músicos, malabaristas e recitavam contos. Onde estivessem, essa figura sempre deixou uma grande contribuição para a cultura e tradições. Música Começou com meus pais, meus avós. De par de pai, começou com meu avô. Agora, par de mãe, começou lá, trisavô para lá. As vezes um discrimina, né? Tem a discriminação, as vezes tem para o CIR. As vezes apoia, tem as pessoas hospitaleiras, que sabem receber aqueles de fora, de braços abertos. Entendeu? A gente vai embora, leva a saudade, deixa a saudade. Vamos dizer 20% de preconceito sobre a relação ao CIR. 80% apoia. Música As cidades estão crescendo e não estão deixando terrenos para CIR. Bora para a escola, pai. Emily. Na hora, bora. Stephanie. Essa aqui dá um trabalho para acordar. Todas as escolas, seja ela particular ou não, nós, CICENS, temos o direito de colocar nossas crianças para estudar. Que tenha vaga ou que não tenha, a escola tem por obrigação de receber a criança CICENS. E assim, ela vai aprendendo e seguindo a vida. Agora se criança para a escola, o final de avô é esse. É uma vida normal, você vê, é uma vida normal. De manhã, os meninos ensaiam, à tarde vão para a escola. Meus filhos, todos vão para a escola, de manhã, de tarde. Quando eu ensaio, é à tarde, estudam de manhã. E assim, e dizer que é uma vida boa. A gente vive num pequeno mundo dentro de um mundo. Um mundo onde a perversidade, a maldade, a malícia é muito grande. E a gente vive aqui dentro, dessa grande cerca. Então a criação, a educação da gente é totalmente diferente, né? Em termos de estudo, toda cidade que o CIR chega, a gente matricula as crianças. Quando vai embora, pede a transferência e vai embora aí até terminar o ano. E no CIRCO existe sim pessoas formadas no CIRCO, em vários CIRCOS, advogados, médicos e outras profissões a mais. Formados sim e vivem no CIRCO. Que no Brasil ainda é uma coisa assim de espanto, onde lá fora é totalmente normal. Palmas para ele! No CIRCO, nem tudo e nem sempre são flores. Há momentos de conflitos, onde o público não pode ter conhecimento. Aqui o povo fala assim, rapaz, a família de vocês é linda, é tão linda, mas tem briga, tem discussão, tem falsidade, tem tesouragem, como toda família. Se eu falar que a gente vive num mundo das maravilhas da fantasia, isso eu acho que não existe nenhuma família não. Mas assim, o profissionalismo da gente, às vezes a gente briga, se pega, fica sem se falar, mas quando entra no picadeiro, se abraça, se beija. Mas isso logo passa, né? Família, sempre tem aquela discussão, mas sempre se resolve porque família é família. Eu acho que o público que vem para assistir espetáculo, ele não tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. Entendeu? Eu não procuro misturar isso. Eu, quando eu entro aqui, me caracterizo, eu sou o palhaço, eu não sou o Joseph. Eu tenho momento de tristeza, momento de querer ter depressão, como todo mundo, mas quando a gente se maquia, coloca peruca, fez aquele nariz, entrou no picadeiro, esquece tudo. E a criança, quando vem dar aquele abraço gostoso, tem coisa melhor. Menino, vamos lá ver o show? Eu acho que o circo é um todo. O circo é uma máquina. Tudo funciona. Você não vai no circo só para ver o palhaço, claro. Você vai ver o malabarista, o trapezista, o equilibrista. Eu agradeço todo dia a Deus. Eu rezo, eu agradeço, eu converso. Nasci na vida que pedi a Deus. É muito bom você trabalhar e fazer o que você gosta, o que você ama. Eu acho que é por isso que o circo do Fusquim é tão destacado, porque todo mundo do circo ama o que faz. Eu sei que vou morrer em circo, né? E é isso. Eu mesmo não tenho mais vontade de parar. Eu acho que minha vida é como meu pai que morreu em circo. Eu acho que minha vida é como meu pai que morreu em circo. Oi, bozo. É coisa nossa. Tô tão feliz por estar voltando, Silvio. É, eu estou modernizando o canal. Modernizando? Tá, mas pode ficar tranquilo, Silvio, que eu vou fazer a alegria da garotada. Sai pra lá, sai pra lá, eu te botei em programa infantil como teste Criança não quer mais saber de palhaço Não? Não, palhaço hoje em dia, consegue ser mais bizarro que o meu cabelo Eu tenho outros planos pra você Que planos? Hã? Dá uma bitoca no meu nariz Pô, que fim de carreira Vocês diziam que o Silvio Santos, por enquanto, não tem um programa pra competir com o dele Mas eu me lembro, quando eu comecei Eu também dizia que, infelizmente, eu tinha como adversário um artista que era imbatível No domingo, quando eu comecei o meu programa, o público trocava de canal e só o assistia Depois, ele foi ficando mais velho e resolveu deixar a televisão E quando ele deixou a televisão, falando francamente, eu dei graças a Deus Porque ele abriu um espaço pra mim Ele era a alegria da garotada Ele era a alegria dos adultos Hoje está com 82 anos Mais de 70 anos de carreira Ganhou oito roquetes pinto Em todas as festas, ele estava presente Foi o primeiro artista circense a se apresentar na televisão No ano de 1953 Além de artista, ele é bacharel em direito E durante toda a sua vida, defendeu apenas uma causa A alegria das crianças Hoje nós o convidamos O convidamos porque ele merece a nossa homenagem Porque todos nos lembramos dele Quando ele dizia, como vai, como vai, como vai Vem aí, como é que é? Como vai, como vai, como vai Vem, muito bem, muito bem É o Arrelia Arrelia, vem até aqui Paulo de Marcense é o E agora, Arrelia, o que é que está fazendo? Olha, por enquanto eu estou fazendo palhaçada em casa Só em casa? Só em casa Mas está mesmo com 82 anos de idade, Arrelia? 82 Já feito Mas está magro, está elegante, está saudável? Graças a Deus Eu devo tanto a Deus que eu estou empenhado por aqui com ele Ele me dá sempre Quando eu quero pagar um jurinho, eu faço qualquer coisa boa Até ele me dá mais, ainda fico mais empenhado Mas eu sempre que via você na televisão Ultimamente você aparecia como o Valdemar Seysel E quando a minha produção disse que ia convidá-lo para o programa Eu disse, por favor, convide o Arrelia Mas convide não o Valdemar Seysel Não o advogado Valdemar Seysel Mas o palhaço Arrelia Porque todos nós que não o conhecemos Queremos conhecer E todos nós que já o conhecíamos Queremos lembrar dele Quando em nenhum momento no espetáculo Eu apareço de palhaço tradicional De maquiagem, de roupa larga, de sapato grande As pessoas comentam que não teve palhaço no espetáculo Então eu acho que ainda é uma marca muito importante Eu nem achava que era uma coisa ofensiva Para nada, de jeito nenhum Eu só passei a entender Cara, o palhaço é o erro Então o palhaço tem que trazer para você um estranhamento Ele tem que trazer para você alguma coisa que não bate bem Alguns vão para uma linha que é o exagero total, absoluto O sapato enorme, a roupa que não cabe O outro vai ser uma coisa menor Existe uma linha europeia muito forte Do palhaço com o nariz muito pequenininho De gravatinha pequeno A roupa um pouco ao contrário Menor Quer dizer, não importa essa Se dá muito valor a isso E é claro que para quem é palhaço isso é muito importante Você descobrir qual é a tua linha Que roupa é adequada a você Que maquiagem é adequada a você Você é um palhaço de maquiagem Você é um palhaço sem maquiagem Isso é um processo que às vezes leva uma vida Para se chegar àquela cara A descobrir quem você é A maquiagem do palhaço não é um desenho Não é uma festinha Eu não acredito que seja uma maquiagem que a gente possa desenhar florzinha, solzinho, lagriminha É uma maquiagem É uma máscara que é complementada ou otimizada pela considerada a menor máscara do mundo Que é o nariz vermelho Ela é uma máscara que trabalha com os seus traços Que ao mesmo tempo que ela esconde, ela revela Ela mostra ao público A velha história tem gente que acha que hoje em dia já morreu essa história de sapato grande Eles foram se estilizando Nasceram dos palhaços que não tinham dinheiro Que eram vagabundos e que usavam Ou das pessoas na época de recessão Que usavam sapatos dos irmãos mais velhos Eu descobri que sou Deus Eu sou casado A minha mulher quando vai deitar, ela diz assim Com Deus me deito, com Deus me levanto Eu deito com ela e levanto com ela, sou Deus Tá certo ou não tá? De um circo eu sou um palhaço No rosto levo este traço Para alegrar a multidão Mas é tudo fantasia É falsa a minha alegria É tudo, tudo ilusão Ninguém sabe que meu rosto A tinta encobre um desgosto Que vive a me atormentar E como a luz da rimada Meu coração sente a falta De quem não me subi a bar A tinta encobre um desgosto A tinta encobre um desgosto A tinta encobre um desgosto Agora, o senhor Bom, a mensagem que eu sempre digo às crianças, gosto de fazer em todo o Brasil, é que a criança deve respeitar a mamãe, papai, titia, vovó, não fazer bebê na cama e não passar de noite para a cama da mamãe para não atrapalhar a mamãe e o papai que estão cansados. Tá certo, rodado? Ele é considerado o rei dos palhaços brasileiros. Por exemplo, quando eu viro o Torresmo, eu sou outra pessoa, sou outra coisa, não sou esse homem que está aqui velhinho já e tal. Eu me transformo num moleque, numa coisa e quero fazer a criançada rir, entendeu? Brasil José Carlos Queirolo, como é o seu relacionamento com o Torresmo? Dos piores. Dos piores. Ele é muito bagunceiro, muito estruíno, muito levado da breca, não é? E eu sou uma pessoa mais consciente, mais suave. É estrela? É estrelinho, sim, sabe? É metido a estrelinho. Olha aí, quem diria, hein? Pois é, quem diria, não é? Não é nada. Não é duro mesmo? É sim, é verdade. Você tem um carinho especial por ele, fala a verdade. Pode confessar. Geralmente, 50% do que eu tenho, eu devo a ele, meu sócio. 50% é o Torresmo. Isso. E o 50% é o talento do Brasil, José Carlos Queirolo. A parte de talento, eu agradeço a você, eu acho que é mais prática, experiência, vontade de fazer as coisas, não é? Tudo isso se resume em talento. Não estou vendo que o teu copo está vazio, você não toma mais nada, doutor? Eu gostaria de ter um pouco mais de uísque, não? O uísque? O garçom, está passando o garçom aqui. Por favor, me dá um uísque, traz um uísque. Acontece, seu Brasil José Carlos Queirolo, que acabou-se o uísque, só temos guruná. Mas eu não quero o guaraná, eu quero o uísque, por favor. Mas não tem mais uísque. E depois, a dona Tita Primeira e Única não quer que o senhor beba mais uísque. Vai beber é guaraná mesmo. Olha que me tirou do cérebro. É por isso, eu vou-me embora, me desculpe, Sinésio. Não, peraí, Brasil, Brasil, só um minutinho. Não, eu vou embora, eu não suporto. Brasil, só um minutinho, Brasil. São queimosos, não quero uísque, ele quer me dar. Brasil, peraí, peraí, peraí. Mas tá vindo, tá vindo, Sinésio, que camarada mais encrenqueiro, levantou e foi embora, me deixou falando sozinho aqui. É por isso, é por isso que eu não me dou, não gosto de me encontrar com esse seu Brasil, J.C. Queirolo. O Brasil, o que foi? Fica quieto, você. Quem tá brigando tanto aí? Você não viu como ele saiu daqui? Foi ele que fez você. Foi? Foi. Não sabia, pensei que era meu pai. Não, o que foi? Não, meu Deus do céu. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dê um sorriso só. O que foi, Luquinha? Eu vi você sorrindo, não tá muito bom, não? Quer que eu repita? Quando eu encosto, eu vou abrir o meu corpo, eu vou... O que foi ele que tá acontecendo aqui, Mãezinha? É, eu tô vendo que hoje ele tá com uma carinha um pouquinho pra baixo, mas, Dani, tem que levantar essa força, meu amigo. Não pode ficar assim, meu amigo, você tem que ficar feliz, porque quando a gente tá feliz, a gente fica forte, a gente sai mais rápido daqui, né? Um, dois, três, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, vamos lá. Um, dois, três e... Gente, o que tá acontecendo? Me ajuda, minha amiga, o que tá acontecendo comigo agora aqui? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, sorriso de amor, dê um sorriso só, sorriso aberto. Bota a janelinha, sorriso certo e cheio de amor. Cadê o sorriso? Cadê aquele sorriso? Muito bem! Dani, sempre sorrindo, tá? Guarda uma coisa, não pode ficar triste. Luquinhas, fica com Deus, um grande abraço, meu amigo. Um sorriso gostoso, né? Eu sei que vocês... Um grande abraço, Dani, fica com Deus. Tchau. Cadê o sorriso? Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo! Super piruetas, outra piruetas, bravo, bravo! Salta sobre aqui, bancada e tomba de nariz, que a moçada vai ter de bis, que a moçada vai ter de bis. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo! Ai, que cambalhotas, super cambalhotas, bravo, bravo! Rompe a lona, veja as nuvens, tomba de nariz, que os jovens vão ter de bis, que os jovens vão ter de bis. O que é que tem hoje? Hoje, hoje tem picadinho. De filésio? De macarrão. Vocês é que estão a tração do circo. Vocês é que enche a caixa do barão de dinheiro. Vocês é que estão a tração do barão de dinheiro. O circo será de todos. Hoje, a gente não sabe onde as crianças estudam. Porque hoje a gente vê crianças de nove anos na rua, assaltando, matando e morrendo. Infelizmente, as crianças hoje não brincam de bandido e ladrão, onde elas são os ladrões de verdade. Porque falta educação. Falta família. Falta... Falta... Temor a Deus. Faltam muitas coisas. Porque as crianças. Porque as crianças de hoje em dia, infelizmente, não tem nada. Não tem respeito. Não tem amor. Não tem carinho. E os artistas de circo? Também. Os artistas de um modo geral? Também. Porque a gente, como trabalha aqui e ali, não tem um registro em carteira, não tem uma aposentadoria. Aí, quando fica velho, fica dependendo da ajuda de alguém que muitas vezes não vem. O artista dedica a sua vida inteira com amor. Porque a arte é um trabalho que precisa de amor. O combustível do artista é o amor. E quando ele chega no final da vida, ele não tem nada. Precisamos criar mecanismos para que esse artista, quando fique velho, não fique dependendo de ninguém. Que ele tenha uma aposentadoria digna. Que ele fale, eu recebo esse dinheiro porque eu fui útil para a sociedade. E não porque eu estou aqui abandonado. E eu sou um palhaço. E por trás de um palhaço, tem um cidadão. E criança é coisa séria. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, outra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre aqui, bancada e tomba de nariz. Que a moçada vai ter de fiz. Que a moçada vai ter de fiz. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma